Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um Day Trade com o resumo das técnicas e o resultado utilizando a metodologia 20 Follow Expert, dia 19 de novembro de 2012. Acesse www.traderprofissional.com.br Para você receber todos os dias estas videoaulas como esta de 15 minutos com o resumo de nossas técnicas, você se cadastra aqui. Pelo Facebook também pode se cadastrar, pelo Twitter ou pelo próprio YouTube. Tá ok? Bom, em primeiro lugar, ontem, né, o que aconteceu? Deu a terceira operação que eu fiz, ela aconteceu depois que a minha internet caiu. E quando a minha internet caiu, deu uma operação nesse momento que a internet caiu e teria me dado stop, né. E eu fui para uma outra operação, né, no dia de ontem. Então eu esqueci de falar no vídeo, então confundi o pessoal. Então ontem eu perdi, efetivamente, menos 0,22%, tá. Mas o que acontece? Aqui, ó, deu um sinal de venda, né. Eu fiz esta operação, fiz essa, né. Daí, nesse período aqui, ó, né, foi exatamente depois que deu stop, a minha internet voltou. Né, então, antes, eu tava seguindo isso daqui pra quando desse o sinal eu entrar, eu iria entrar na operação. E aconteceu que, infelizmente, felizmente, aliás, a internet caiu. E por sorte, uma grande sorte, eu deixei de tomar o stop e eu fiz esta operação aqui. Tá? Mas quem errou aqui tá perfeitamente correto, porque o Trade System mandou e eu teria parado de operar nesse terceiro stop. E hoje, inclusive, a gente só tomou stop, né. Então eu vou estar mostrando pra vocês o que aconteceu hoje. Então o que acontece? Pra nossa planilha ficar de acordo com a realidade, essa última operação eu coloquei como stop em relação ao ponto de entrada, em relação ao ponto de saída daquela operação que eu esqueci de avisar que, por sorte, a minha internet caiu e eu não entrei na operação e não tomei stop. Mas na realidade da minha conta, isso tá diferente. Eu ganhei graças a essa sorte. Mas a gente não pode contar com a sorte. Pode ser que a gente tem que considerar as estatísticas com base no funcionamento pleno da internet, né. E não com casos de sorte como esse. Então eu coloquei como se eu tivesse tomado stop aqui. Tá? Então foram duas operações erradas ontem e uma operação break-even, né, que ficou no 0x0. Bom, hoje aí foram três stops, tá? Então a gente praticamente perdeu tudo que a gente ganhou na segunda-feira. Então a gente tá praticamente zerado. Então eu vou estar explicando essas operações aqui. Bom, primeiramente, a gente tem aqui o pregão abrindo acima da média exponencial 8.9. Vamos determinar a tendência do mercado. Se está acima da 8.9, a tendência é de alta, que é essa média azul. Se está abaixo da 8.9, a tendência é de baixa. A média vermelha é a média 21, que é um ponto de entrada operacional. E de saída operacional pra swing trade. Só que é diferente o método pra swing trade e pra day trade. Então, abriu aqui na média 21. Na abertura não deu sinal de compra, tá? Porque fez nova mínima também. Tá? Então se tivesse aberto e não tivesse feito nova mínima e feito nova máxima, poderia ter entrado aqui. Que daria um sinal na média 21. Mas não é muito legal também entrar quando você tem nova mínima aqui, porque está fora do trade system. Tá? Então aqui houve o retorno na média 21. No gráfico de 5 minutos deu um sinal. No rompimento da máxima do Kendrick que está na 21, entrada operacional, um centavo abaixo da mínima. O stop loss. Certo? O risco da operação aqui estaria de 0,36%. Porém, no 1 minuto, utilizando a análise fractal, não deu nenhum sinal. Tá? Então a gente vê que a média 21 é a média 8,9 no 1 minuto. Certo? Então a gente vai ver que o preço chegou, isso não chegou a dar um sinal aqui. Tá? Aqui, por exemplo, muita gente vai falar, ah, mas isso aqui foi um sinal, não foi? A gente não tem um fundo característico batendo na média exponencial 8,9. Se o preço fosse até aqui e descesse uns 2, 3 kendals, ou pelo menos fizesse nova mínima aqui, se tivesse feito nova mínima aqui, eu poderia estar entrando no sinal, porque eu posso considerar nesse caso que é um pivô. E o fundo presumido do pivô está na média exponencial 8,9. Antes dele formar o pivô. Certo? Só que não fez isso. A mínima desse kendal está igual à mínima desse outro kendal. Então não houve um fundo batendo na média exponencial 8,9. Por isso que não entrou. Né? É por isso que eu não entrei na operação. Certo? Agora, na média 21 dos 5 minutos, eu entrei por aquele sinal. Então nesse sinal aqui, pessoal, nesse sinal aqui eu entrei. Ah, mas no 1 minuto não deu sinal. Na realidade eu opero sempre o gráfico de 5 minutos, e eu vou entrar pelo gráfico de 1 minuto, pela análise fractal, se der sinal lá. Como não deu sinal lá, eu entro por aqui. Tomei o stop. Tomei o stop, né? Tomei o stop. Tomei o ponto de entrada operacional 38,39. Stop 38,26. Ultrapassou meu manejo de risco de 338 reais. Meu manejo de risco é de 300 reais. Então eu entro com menos capital. Tá? Com 2.300 ações aqui. Daí tá dando meu manejo de risco certinho. Tomei o stop, tá? Então o trade system não acerta todos. Tá ok? Aqui nos 5 minutos não deu sinal. Ou melhor, deu um sinal. Só que naquele sinal dos 5 minutos, né? Pela análise fractal, no 1 minuto, eu tenho um sinal menor, tá? Que é este sinal aqui, que foi o sinal que eu entrei. O rompimento da máxima do candle, 1 centavo a segunda máxima do candle que rompeu aqui, entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, o stop loss, tá? A entrada operacional, 38.51, stop loss 38.45, risco 156 reais, menor do que o meu manejo de risco, que é de 300 reais, que é o manejo de risco de 0.3%. Então posso estar entrando aí com mais capital, certo? Aqui com 3.000, o meu capital total é 2.600 ações por esse preço, que é o de entrada operacional, mas com 3.500 ações, ainda não cheguei no meu manejo de risco de 300 reais, se eu entro com 4.500 ações, né? Estou quase lá no manejo de risco, 5.000 ações, 300 reais. Agora estou dentro do meu manejo de risco, alavancado, se eu ganhar, eu vou estar ganhando alavancado, está ganhando praticamente o dobro aí do lucro que eu tiver. E também deu stop na gente, tá? Então lá nos 5 minutos, deu um sinal de compra lá, nos 5 minutos. Aqui fez nova máxima, mas o risco dessa operação, ó, está dando 0.31%. Lá no minuto pela análise fractal, utilizando a média 8.9 que corresponde a 21.05, eu consegui fazer a entrada operacional com risco menor, tá? Já nesse caso não deu certo, tá? Mas eu tomei stop nas duas, né? Infelizmente isso acontece, tá? Chegou a dar um outro sinal aqui de compra, né? No gráfico de 5 minutos, só que lá no gráfico de... No gráfico de 1 minuto, deu um sinal menor, com risco menor, né? Veja que depois de ter dado stop aqui na gente, o preço voltou para a média 3.77, que é a média 8.9 de 5 minutos, ameaçou a dar sinais, né? Isso aqui não foi um sinal, porque isso aqui não é um fundo, teria que ser um fundo. Agora, nesse aqui sim, que foi o sinal de compra que eu fiz e tomei stop. Foi um sinal até bom, no comprimento da máxima desse candle, entrada operacional, um centavo abaixo da mínima, foi o stop loss. Entrada 38,33, o stop 38,29. 112 reais, eu posso estar entrando com 2.600 ações, corresponde ao meu capital total. Então, meu manejo de risco está de 100 reais, eu posso alavancar 2x, e foi o que eu fiz. Eu alavanquei 2x, 7.400. Isso, 7.400 ações. Fiz alavancagem de 2x, que deu, atingiu o meu manejo de risco máximo. Mas eu estou alavancado, mantendo o mesmo risco, com alguns custos maiores de amolumentos, porque quando você alavanca, como é variável a taxa de amolumentos, vai aumentar um pouquinho o seu risco. Então, eu entrei nessa operação também. E tomei stop de novo, terceiro stop. Daí eu parei de operar, porque eu faço três tentativas. Então, depois, abaixo da média exponencial 377, deu um outro sinal de venda. Você entrou aqui nesse sinal, Leandro? Não, porque eu faço três tentativas por dia e ponto final. É uma frequência que me permite, no longo prazo, recuperar meus lucros. Porque se eu fico operando o dia inteiro, pode ser que eu perca muitas vezes a ponto de que, mesmo ganhando lá na frente, eu não vou conseguir recuperar meus prejuízos. Isso foi testado na prática e eu tomei muita porrada no passado. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Faço três tentativas só e paro. O manejo de risco também está relacionado à frequência. Aqui, no caso, a gente teria ganhado um pouco de dinheiro. Talvez a tendência vai para baixo. Mas, na maioria das vezes, acontece de o mercado dar muito stop quando você fica operando direto. Por isso que eu faço só três tentativas. Então, existe uma razão estatística e um erro que eu cometi no passado de operar muitas vezes, como muitos professores de ensino. E eu acredito que a frequência tem uma frequência limite para a gente operar. no day trade, que é três tentativas por dia e um ativo só. Bom, sobre as crenças dos perdedores no mercado, dos traders fracassados no mercado. Eles possuem medo de estopar. O que acontece, pessoal? Olha só. Nessa operação entre alavancado, nessa operação entre alavancado, eu estou alavancado aqui, se eu ganho 1%, eu ganho 1,5%, quase 2% de lucro. Nessa terceira operação, se eu ganhasse 1%, eu teria ganhado quase 3%. Pelo menos uns 2,5% aqui. Certo? Então, pessoal, eu estou alavancando, certo? Porém, quando eu perco, eu continuo perdendo o valor fixo, que é do meu maneiro de risco. Eu só alavanco quando o maneiro de risco permite. Então, eu continuo perdendo 0,3%, 0,3%, 0,3%. Quando eu acerto, é 2%, 3% de lucro, tá? Claro que eu estou, mesmo perdendo só 0,3%, se eu perder 20 vezes em um dia, que é o que acontece com muitos alunos que querem operar com todos os ativos, eu digo que não pode, porque frequência e maneiro de risco tem relação também. Relação matemática até e de probabilidade. Que eu calculei, estudei, e comprovei que você não pode operar com muita frequência. Você tem que operar com uma frequência específica para um determinado maneiro de risco. E esse trade system, para esse maneiro de risco, para esse número de frequência, funciona. Para outro trade system, teria que calcular. Então, se eu perder muitas vezes esse 0,3%, infelizmente, mesmo eu ganhando 2%, 3% em uma única operação, não adianta, cara. Eu não vou conseguir recuperar. Certo? Então, hoje foi um dia de perdas. Isso aqui é a demonstração de que perder faz parte do trader profissional, porém, perder pouco dinheiro. Então, você tem que ser especialista em perder pouco dinheiro. O meu trade system é bom, mas se você alavanca quando não é para alavancar, por exemplo, nessa primeira operação, eu entrei com menos capital, não alavanquei, porque não está dentro do meu maneiro de risco. E se eu alavancasse nessa operação, quanto dinheiro eu teria perdido? Se eu alavancasse o mesmo que eu alavanquei na última operação, quanto dinheiro eu teria perdido? Então, tem a hora certa para alavancar, exatamente como o Jorge Soros prega. Você tem que alavancar e ter riscos pequenos, mesmo com super alavancagem. E tem como fazer isso, só que tem a hora certa de fazer isso. Tá? Agora, com relação... Eles possuem medo de tomar stop. Então, o que acontece? O cara tem medo de tomar stop, o cara não entra nessas operações. Hoje eu perdi. Certo? Em relação à segunda-feira, eu tive um acerto grande. Na terça-feira, eu perdi. Era para ter perdido mais, por sorte, eu perdi menos. E hoje eu perdi e perdi quase tudo o que eu ganhei na segunda-feira. Mas nas duas semanas anteriores, eu tomo com lucro grande, cara. Então, não me importa o que está acontecendo agora. Eu vou continuar seguindo o trade system. Certo? Porque a probabilidade matemática do trade system é ganhar de 3% a 5% no final do mês. O que eu tenho que fazer é seguir as regras. Principalmente de manejo de risco. Tem que aprender muito sobre a questão do manejo de risco. Certo? E alavancar quando for necessário. Quando dá para alavancar. Porque é importante alavancar, porque vai maximizar seus lucros. Vai aumentar muito seus lucros. Mas tem que alavancar da forma correta. Então, pessoal, não importa se você está tomando stop. Você tem que acreditar no seu sistema e continuar. Certo? Se esse mês eu termino negativo, também não interessa. No mês seguinte eu vou continuar operando. Por quê? Porque eu sei que existe uma probabilidade grande de eu ganhar no longo prazo. Então, você tem que acreditar no sistema e persistir, continuar operando e continuar seguindo. Se você desacredita no trade system, pode ser que amanhã o cara que tomou esses 3 stops, ele vai dizer, ah, pode ser que amanhã eu tome stop de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo, então eu vou parar. Daí quando ele para de operar, surge um monte de oportunidade e ele recuperaria tudo que ele perdeu. Daí como ele vê que ele perdeu a oportunidade porque ele está com medo de operar, daí ele fica mais deprimido ainda e fica com problemas emocionais ainda maiores. Certo? Então, por isso que tem a questão da programação neurolinguística, certo? Que realmente é fundamental para qualquer trade system, para qualquer trader, é necessário estar fazendo esses exercícios aqui dos DVDs, quem já comprou os DVDs, tem que estar fazendo esses exercícios praticando. Eu conscientizo aqui na psicologia do trader da aula, só que isso é uma conscientização, vocês têm que fazer exercícios comprovados. Então, ou vocês fazem um curso de programação neurolinguística que vai custar R$5.000, ou vocês podem, caso vocês desejem, comprar o curso trader profissional que tem a programação neurolinguística inclusa e específica para traders. Então, é um treinamento específico para traders de programação neurolinguística, que não tem no mercado. O meu é um curso inovador e que é mais eficiente do que a psicologia do trader tradicional, porque a psicologia do trader só conscientiza. Conscientizar não funciona, tem que fazer exercícios a nível diário. Certo? Bom, com o Reversion Prophesy hoje, eu tomei esse stop aqui, apesar de que esse candle estava um pouco abaixo, ele está um pouco abaixo da média móvel aqui, porém, o gráfico estava com a média móvel, esse gráfico estava com a média móvel errônea, numa posição errada, onde o candle estava um pouco acima. Mas não era para eu ter entrado nesse sinal, porque está ambíguo. Mas eu entrei, e como eu demonstro a realidade que um trader passa, eu vou dizer, eu entrei e tomei stop, mas foi uma falha do software gráfico, que depois eu atualizei e melhorou. Certo? Porque eu comparei com outro software que eu estava analisando, e eu falei, pô, a média móvel lá, está acima, e o preço está com metade dos candles para baixo da média móvel, então, tem alguma coisa errada. Eu atualizei o MetaTrader, daí eu vi que estava errado, mas eu tomei stop. E isso acontece, falhas no software, minha internet caiu ontem, eu perdi a operação de venda, só que deu errado e deu stop. Então, foi uma sorte, né? Infelizmente, foi uma sorte. Porém, eu fiz essa operação aqui também, e tomei stop. Já nessa segunda operação, na média 8.9 deu sinal, essa é a metodologia Reversion Profits, é diferente da metodologia Trend Filer Expert para Day Trade, ela funciona para Forex e para Bolsa de Valores. Porém, eu gosto de usar ela mais no Forex, e ela é mais fácil de operar, porque você opera com um único gráfico. Já Trend Filer Expert, você tem que fazer análise fractal, e é mais avançado, mais complexo. Mas as duas são eficientes. Lembrando que não pode misturar Reversion Profits com Trend Filer, você tem que usar uma ou outra. Aqui deu uma entrada operacional, e a partir da entrada operacional, meu objetivo será colocar minha proteção de lucro nos topos confirmados, dos pivôs de baixo, certo? E sair na divergência entre Profits Line, que é essa linha amarela, na Wall Line, quando o preço estiver na Wall Line inferior, com divergência do preço e Profits Line. Então, veja que aqui fez fundo, aqui também fez fundo na Profits Line. Aqui fez fundo, a Profits Line também fez fundo. Nesse último pivô fez fundo, certo? E a Profits Line fez um... não fez novo fundo, ou seja, uma divergência entre preço e Profits Line, exatamente na Wall Line inferior. Então, veja que exatamente aqui, quando fez esses três candles aqui, nesse candle aqui eu saí, tá? Eu saí nesse candle aqui, que é um padrão de Candlestick. E veja que também, exatamente depois de ter batido na Wall Line inferior, e ter dado essa divergência, o preço ele reverteu a tendência num grande movimento até a média 8,9. E até reverteu a tendência. Então, essa metodologia, ela é especialista em sair exatamente no final da tendência. Ela é espetacular por causa disso. E ela é muito poderosa para o Forex, mas para a Bolsa de Valores também funciona, só que eu já não ensino para a Bolsa de Valores por uma questão também de que isso já é um privilégio de informação, eu demonstrar o resumo das técnicas Reversion Profits. Então, realmente, não tem como eu estar mostrando isso. Eu já mostro o resumo das técnicas com a metodologia Trend Follower, né? Então, vejo que reverteu a tendência e é uma metodologia muito poderosa mesmo. Só que também é necessário disciplina e entender sobre manejo de risco. No Forex, saber quando tem que alavancar. Tá ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado de hoje, da aula. Hoje foi um dia de perda, porém, faz parte da vida do trader. Então, se você quer comprar o meu DVD achando que você quer ganhar, achando que você vai ganhar dinheiro todo dia, se você quer comprar um curso que ganha dinheiro para você todo dia, não compre o meu curso. Porque a realidade de um trader profissional são dias como esse. Dias de perdas pequenas. Mas existem os dias de perdas grandes. e durante a última semana, a primeira e segunda semana do mês, eu ganhei lucro, tive lucros legais. Tá? Então, eu estou ganhando dinheiro. Estou lucrando. Tá? Mas vai ter dias que você vai perder. Então, se você não aceita perder dinheiro e quer um método milagroso, que acerte todo dia, como muitos professores oferecem, e muitos professores e analistas de mercado e outras escolas estão mostrando só quando ganham, esses dias aqui, os caras não mostram, porque eles querem vender o curso. Só que daí, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, para vocês já se acostumando com a ideia de que perder faz parte, só que perder pouco. Então, meus alunos, felizmente, conseguem entender esse conceito e conseguem ter sucesso no mercado financeiro, a grande maioria que são disciplinados e persistentes. Tá? Então, se você quer comprar um curso que mostra a realidade do mercado financeiro, o meu é isso. Vai mostrar, vai ter dias que você vai perder dinheiro. Mas se você quer um curso que ganha dinheiro todo dia, realmente, meu amigo, eu não conheço ninguém no mundo dos traders profissionais mais famosos que ganham todo dia e nunca perdem. A realidade de um trader é essa aí. Bom, pessoal, até mais. Muito obrigado.